E sobre uma cidade na Rússia. Oi. Olha só. Vamos ver, Caio? Vamos. Já. Essa cidade, Caio, olha o buraco que está ali. Ela está desaparecendo, cara. Cidade desaparecendo, minha gente? Lá na Rússia. Na Rússia. Ela se chama Bereznik. Bereznik. E está localizada no leste da Rússia. Uma mina de sal de potássio. Olha os escombros. Está engolindo a cidade, Bereznik. É. Mas foi a ação do homem. Durante o regime soviético, a região sobreviveu. Graças à intensa exploração mineira. Mineira? Rapaz, mas a partir dos anos 80, a terra começou a rachar. Por quê? Porque eles deram um buraco debaixo dela, né, cara? Ah. Ah, é em 2007. A água entrou na mina. Entrou na mina. E as camadas de sal começaram a se desfalar. Claro. Olha aí. Pois aquilo que o homem esburacar, isso também o engolirá. A superfície começou a ceder. Desde então. Descontroladamente, né? Descontroladamente, Caião. Olha só. Ficou oca a cidade. Os moradores da cidade abandonaram as suas casas, claro. Também puderam, né? Pelo amor de Deus. Isso aí virou, o nome dessa cidade é a Mulher de Ló. É Mulher de Ló, cara? É. Virou estátua de sal. É. É uma analogia perfeita da igreja, que não quer ser sal da terra, vira sal do sal. Aí, para nada mais presta, como disse Jesus. Se não para ser pisada pelos homens, se tornou sal do sal. Beresnik. É. Que sucumbiu. Sal é para ser jogado na terra, uma pequena dosagem dá gosto a muita coisa. É. Mas quando você não quer ser sal da terra e fica sendo sal do sal, Jesus disse que você vira um monturo de sal insípido, como as instituições que se dizem sal da terra, praticamente todas se tornavam. No curso desses dois milênios. Olha só. Ah. Dessa curiosidade, eu pergunto.